Caralho, mano. Ixi, bagulho chato, cara. Ó, tem um cara aqui. Ah, bonito. Não é bonito, não é bonito. Ah, daí não dá pra sair aqui, cara. Eu bati na janela, eu não consegui sair. Tem um cara entrando aí, Diogo. Embaixo é você. Ah, eu entendo por baixo aí. É um cara de vermelho. Morreu. Dei só uma na nuca dele. Matei outro lá fora. Tu viu só que eu... O bagulho é ruim, né? Tá jogando com uma arma que ninguém aposta nessa arma aí, mano. Tá ligado? Tá ligado que todo mundo fala mal nessa arma aí, né? E o maluco explode. Matei mais um, já era. Uma... Três, três tiros colete... E o resto já elimina, já. Três derruba. Três tiros colete, três derruba. Se pegar na cabeça é tudo mato, eu acho. Não, derruba direto daí, tá ligado? É, derruba, sim. É, compensaram ela na moral, de repente. De repente ela não era assim, né? Não, não. Ela sempre foi forte. Só que ela é chata, tá ligado? Porque tem que te acostumar a fazer o... Dar os tecos aqui, tá ligado? No controle. O hit dela. Não pode tirar os primeiros tiros mesmo. Cadê o gnome? Eu jogava com essa porra aí no tempo então. Caralho. Hostil chegando na área. Olho no céu. É, agora já era. Tá limpo aqui. Ó, teu cara pousou aqui em cima, Marcos. É, eu escutei, mas eu não vi. Tem outro vídeo. Ó, paraquedas aí. Ah, tô tomando, mano. Tô no ovo. Tô sempre... De que lado que eles estão respondendo? Não tem problema. Ó, mano. O Sark não era assim, velho. O que aconteceu com o Sark, mano? Sempre foi assim. A galera cansou de jogar Battle Royale, cara. Pois é, mano. É que o Battle Royale é muito frustrante, cara. É muito frustrante, tá ligado? Muito frustrante. Ah, mas eu vou lá pro meio da putaria ali, velho. Toda ninguém aqui. Bande inimigo acima. Eu tô escutando uma caixa, mas não tô falando daquela... Ah, tá limpo. Ele mandou um ataque aéreo em cima de alguém aí. Ó, tem uma caixa de blindagem aqui, ó. Aqui, ó. Caixa de blindagem. Ah, agora vocês estão longe. Eita, velho tocou um negócio aqui em cima de mim. Ó, lá de cima. Mano, essa M3 ficou muito boa, mano. Meu que céu. Olha o helicóptero, tem toda bala nos caras aqui, ó. Aham. Acabou o tempo. O objetivo valeu. Vamos, vem aqui. Tem gente aqui comigo. Cara, eu tava machucado, esse cara tava machucado. Tem gente aqui comigo, ó. Ai, não. De olho. Você ficou ruim, porra. Não, mano. Ah, não. Um equipe inimiga tá te caçando. Nossa, o cara, tem um cara agachado no banheiro, velho. Os cara tá confiando nem na casa, não é possível, não. Deu saco, não é possível, não. Eita do banheiro, velho. Ô, mano, e esse helicóptero atirando, e se eu saí ver esses helicópteros não atiravam, mano? Tirava sim, pô. Tiravam? Sim. Que coideira, mano. Que coideira, mano. Mas no Warzone não tem esse helicóptero aí, né? Tem. Tem, às vezes. Às vezes tem. No evento lá. Deixa eu falar uns eventos. Pô, vou pegar mais um cafezinho ali, mano. Já volto aí. O que é isso? O cara ficou muito puto comigo. Fudeu, tô cercado. É... Eu tô aqui em cima, cadê? Cadê meu carro? Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Pô, socorro aqui na frente. Vamo, Luka aí, aqui. Podem ser desfiz. É... Pegou? Só um, né? Peguei. Ó, tem mais um chegando na O. Tô curando, mas não tô vendo. Morreu. Meu, só acertar a rajada já era, tá ligado? Não. Cara, vou... Vou salvar essa daqui, que foi muito boa. O cara deve ter ficado muito bravo. Inimigo chegando na A.O.